Boa noite, boa noite, gente. Vamos falar com quem pode mudar tudo, não é? Quem está virtualmente vai fazer aí da sua casa, uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Quem está aqui, você vai procurar participar com toda a sua fé. Tudo que você fizer, faça com toda a sua fé. Eu posso lhe garantir que Jesus está vivo. Falei com Ele agora há pouco. Está vivo. Se Ele está vivo, significa que os mesmos milagres que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Da mesma forma que Ele operou maravilhas, no passado Ele também opera hoje. É só você crer. Tem alguém sentindo dor aqui, agora? Uma dor que você não está aguentando? Terrível. Tem alguém? Porque se tiver, já vamos orar logo para resolver isso. Porque ninguém merece ficar com dor, não é? Quem está virtualmente aí, procura participar como se você estivesse aqui na primeira cadeira. Ou seja, com toda a atenção. Se desconectando de tudo e de todos e se conectando com Deus. Aí sim, a sua história irá mudar. Então, feche os olhos. Coloque as mãos no coração. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós estamos na Tua presença, em oração, e sabemos que o Senhor continua imutável. O Senhor não mudou e não mudará. O Senhor é o mesmo. Sabemos que a Tua Palavra continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Sabemos que o Senhor é poderoso para transformar a vida dessas pessoas, tal como o Senhor transformou água em vinho. Então, nesse momento, meu Deus, amarra os principados. Nesse momento, frustra os planos do diabo. Quebra os grilhões do inferno. E abra, meu Deus, o entendimento dessas pessoas. Para que ouçam a Tua voz. Para que compreendem a Tua Palavra. Meu Deus, que haja cura. Que haja libertação, que haja livramento, que haja salvação. Nós não aceitamos, meu Pai, crer na Tua Palavra, e a Tua Palavra ficar só no papel. Nós não aceitamos crer na Tua grandeza, e a Tua grandeza não se manifestar. Ah, meu Deus, a nossa inteligência se recusa a aceitar crer na Tua Palavra, e ela ficar só na estante, só lá no papel. É ou não? Nós queremos ver a Tua promessa materializada na vida dessas pessoas. Nós queremos ver o milagre, meu Deus, estampado na vida dessas pessoas. Está na hora dessa pessoa mudar de nível. Está na hora dessa pessoa elevar de nível. Está na hora dessa pessoa alcançar as bênçãos que estão contidas na Tua Palavra. Fale para Deus qual é o milagre que você necessita. Não fique fria, frio nessa oração. Porque Ele disse, clama a mim e eu te responderei. Ele não disse, reclama a mim. Não, Ele disse, clama a mim e eu te responderei. Oh, meu Deus, aqui nós estamos clamando ao Senhor. Aqui nós estamos suplicando o Teu nome. Porque sabemos que o Senhor pode colocar um basta, um ponto final nesse tormento. O Senhor pode colocar um ponto final nesse câncer. O Senhor pode colocar um ponto final nesse vício, nesse problema financeiro, nesse problema crônico, nesse problema antigo. Oh, meu Deus, liberta essas pessoas. Livra essas pessoas. Frustra os planos de Satanás. E que aconteçam as Tuas maravilhas na vida dessas pessoas. Nós sabemos que os sinais hão de acompanhar os que creem. Nós sabemos que os sinais hão de acompanhar aqueles que acreditam no Teu nome, que acreditam na Tua palavra. Então, nesse momento, meu Deus, abra os céus e derrama o Teu poder na vida dessas pessoas. De maneira que se tem alguém doente, que essa pessoa seja curada agora. Se tem alguém com dor, que essa dor desapareça. Que esse vício acabe. Que esse problema crônico seja aniquilado, seja destruído. Faça, meu Deus, uma limpeza espiritual na vida dessas pessoas. Quebra agora as maldições que estavam cercando essas pessoas. Quebra os grilhões do inferno nesse momento. Oh, meu Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Que a Tua palavra continua viva. Continua mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então, corta da vida dessa pessoa todo problema. Corta da vida dessa pessoa todo tormento. Corta todo sofrimento. Em o nome de Jesus, é o que nós determinamos. Amarra o inferno agora. Amarra o diabo agora. Todos os principados, potestades, todos os planos do diabo sejam amarrados, sejam acorrentados, sejam aniquilados em o nome do Senhor Jesus. e que o céu abra, meu Deus. Que as Tuas bênçãos sejam agora derramadas na vida dessas pessoas. De maneira que ela alcance o sobrenatural. De maneira que ela alcance o milagre que ela tanto espera. O milagre que ela tanto deseja. Aí no seu lugar, fala para Deus qual é o milagre que você quer. Para alguém aqui, o milagre é a cura. Para uma outra pessoa, é a libertação, é o livramento, é a prosperidade, é a paz. Fala para Deus, ó Deus, eu preciso desse milagre. Eu necessito desse milagre. Porque Ele mesmo disse, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que nós estamos fazendo, meu Senhor. Nós estamos te buscando de todo o nosso coração. Nós estamos te buscando com todas as nossas forças. Então venha socorrer essas pessoas. Venha libertar essas pessoas. Só o Senhor sabe, meu Deus, essa criatura, agora que está gemendo, sofrendo, essa pessoa que derrama lágrimas, não é porque ela quer não, é porque ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais viver a base de remédios. Ela não aguenta mais viver dependendo dos outros. Ela não aguenta mais viver essa solidão, essa depressão. ela não aguenta mais viver essa tristeza. Ela não aguenta mais viver esse problema miserável. Ela não aguenta mais viver essa perturbação dentro de casa. Essa perturbação na família, brigas, contendas. Ah, meu Deus, venha agora com o Teu poder e liberta essas pessoas. Livra essas pessoas. É o que nós determinamos em o nome do Senhor Jesus e que o Teu poder se manifeste. que a mente dessa pessoa agora seja aberta para Te ouvir. Abra agora, meu Deus, o entendimento dessas pessoas. Uma vez que o diabo cegou o entendimento de muita gente, abra o entendimento para que essa pessoa compreenda a Tua Palavra, para que ela compreenda a Tua voz, para que ela entenda, meu Deus, que o Senhor continua vivo, que a Tua Palavra continua operando, operando na vida dos que creem. Em o nome de Jesus é o que nós determinamos. Meu Senhor Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Fale para Ele o milagre que você precisa. Transforma minha vida É o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lá já não ouviu a Tua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só no Teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Fala para Ele Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história, Senhor Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ele vai mudar a Tua história Ele vai mudar a Tua vida Creia Tome a minha vida Me faz o milagre Me faz o milagre Oh meu Deus Me toca nesta hora Peça a Ele Me toca nesta hora Me chama para fora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Remove a minha pedra Cante crendo, orando Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforme a minha vida Me faz o milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida Tu és a própria vida A força que há em mim A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Aleluia Tu és o Filho de Deus Que me ergue para vencer Que me ergue para vencer Senhor de tudo em mim Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Já ouço a Tua voz Me chamando para viver Me chamando para viver Uma história de poder Uma história de poder Fala para Ele Remove a minha pedra Aleluia Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Meu Deus Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Meu Pai Ressuscita os meus sonhos Fala para Ele Transforma a minha vida Transforma a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me toca nesta hora Me chama para fora Aleluia Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Fala para Ele Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Amém Olha para mim Você vai cantar esse refrão Sem o teclado Só com a voz Mas você vai cantar A plenos pulmões Você vai cantar Como se você estivesse clamando Como se você estivesse orando Você vai dizer Remove a minha pedra Quando você fala Remove a minha pedra Você está dizendo para Deus Remove Esse problema Esse vício Essa doença Sei lá o que Remove Esse problema Me chama Pelo nome Sabe Com vida Do fundo da alma Das entranhas Você vai clamar Cantando E nesse momento Agora Desse refrão Milagres já vão acontecer Preste atenção Agora Só de você cantar Quem não sabe a letra Você vai acompanhar Porque eu vou repetindo E quem não sabe o ritmo É só cantar No ritmo É só aprender É só tentar Pelo menos seguir Pelo menos No mesmo compasso Não é você Fazer segunda voz Ele fala Michan Remove a minha pedra Aí depois de três dias Você vem Remove a minha pedra A gente já está lá No ressuscita-me E você está aqui No remove a minha pedra Aí está de brincadeira Aí também Aí está complicando Não é ou não é? Aí virou uma confusão danada Tenta pelo menos Ir no tempo Não deixa um delay Sabe o que é delay Na televisão? Você já viu Quando o repórter chama Eu vou falar agora Lá no Rio de Janeiro Fulano Boa noite Aí Demora um Dois Três Quatro segundos Aí que o rapaz Lá do Rio Vai falar Boa noite Por quê? Porque tem um delay Demora Para chegar lá A voz Quando chegar lá Para a gente aqui Tem esse vácuo E tem gente que O delay dela está aqui dentro Ela está junto aqui A gente está assim Remove a minha pedra Aí a gente já está no ressuscita Mas ela está Remove a minha pedra Aí atrapalha quem está do lado É ou não é? Está calor? Está calor? Quem está calor? Quem mais? Levanta a mão Quem está calor? Levanta a mão Está calor? Reclama com quem? Passa na administração E reclama com quem? Ana Cláudia Formigoni Vulgo Aninha Ela É que controla o ar-condicionado Eu estou com calor Aí ela diz Não Você deixa muito frio Por isso que as pessoas Não sentam lá na frente Vocês não sentam aqui na frente Por quê? Porque vocês não querem Não é porque está frio não É ou não é? Então Está aí É só Falar com ela E se ficar muito frio Fala com ela também Está bom? Que ela resolve Então Sem o teclado Com toda a sua fé Você vai cantar Não tem a letra aí não Para colocar? É só botar o refrão Pronto Aí quem não sabe está aí Mas você vai cantar Clamando Quem está aí virtualmente Agora A dor vai sair O mal vai sair E o poder de Deus Já vai chegar Se eu quiser acabar o culto agora Depois dessa canção Eu já posso Porque Deus opera Sabe aonde? Na fé A fé aplicada A fé externada E a fé aplicada Nem sempre Ela tem uma Regrinha Uma tabelinha periódica Né? 2 mais 2 É 4 Não A fé É uma atitude Nós temos Mensagens na Bíblia Que Jesus pregou Algum tempo Uma hora Duas horas E nós temos mensagens Na Bíblia Que o milagre aconteceu Não tocar Uma pessoa tocou O milagre aconteceu Um grito que a pessoa deu O milagre aconteceu Porque a fé é isso Amém? Então vamos lá Remove A minha pedra Me chama Pelo nome Você vai falar com Deus agora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Fala pra ele Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Transforma a minha vida Me faz o milagre Mais alto, gente Cante Me faz o milagre Oh, meu Deus Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Mais uma vez Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz o milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Amém 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 Respira fundo aí Se alguém Estava com dor Tem alguém aqui na internet Que estava com dor Dor Procura dor Mexe, anda Faz o que você não podia fazer E a dor sumiu agora Escreve aqui agora Escreve aí Ó Eu estava sentindo isso E saiu agora Se saiu, conta Conta Só para a gente Provar Até Aqui para os que duvidam Que o poder de Deus Se manifesta Numa atitude Numa Numa prática da fé Amém Podem sentar os demais Mas se alguém aqui Estava com dor E a dor sumiu agora Escreve aqui agora Nesse momento Tem alguém aqui com dor Eu perguntei no começo Estou perguntando de novo Tem alguém com dor Sentindo dor Quer ficar livre da dor Tem alguém Hã Porque Se está com dor A dor é mais rápida Ainda da gente identificar Quando ela sai É ou não é? É mais fácil Mais rápido Porque assim como sai a dor Também Sai os problemas crônicos Sai também os problemas Antigos Né? Salmos 34 No Salmos 34 O título do Salmos 34 Pelo menos na minha versão atualizada Diz assim Provai Que o Senhor É bom Você quer um trem bom É Deus Prova pra tu ver Prova Por exemplo Eu tenho aqui a minha caneca Com água Aí Eu provo da água Se fosse um suco Se fosse um 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 chocolate Um café Independente Você só ia saber Se era bom ou não Se você provasse Né? Você só vai saber Se uma comida é boa Depois que você provar Tem gente que nunca comeu geló E diz que não presta Diz que não gosta E nunca comeu Sabe por quê? Maria vai com as outras Vai pela cabeça dos outros Só porque os outros Dizem que não é bom Que é amargo Ela nem provou E diz que não é bom Você só pode dizer Se é bom Se você provar Você só pode dizer Se é bom Se você comer Você não pode dizer Que não é bom Você tem que ser honesto E falar Nunca provei Você gosta de geló? Eu nunca provei O dia que eu provar Eu vou saber Se eu vou gostar ou não Simples É ou não é? Hã? A mesma coisa É com respeito Às promessas É com respeito À grandeza de Deus É com respeito Ao poder de Deus Se você não provar Do poder de Deus Não provar Da grandeza dele Você não vai Descobrir O quão bom é Mas o provar E também Não é só provar De provar De experimentar O provar Aqui também É de Você Fazer com que As suas Vontades O seu achismo O seu ego O seu eu Seja Deixado De lado Para que você Possa Provar Da grandeza De Deus Provar Do poder De Deus Aqui Significa Você se De rios De rios De água Viva Você não vai Conseguir Alcançar Essas maravilhas Aí aqui No Capítulo 34 No Salmos 34 Não custa a gente ler Do começo É ou não é? A gente não está com pressa? Está com pressa? Hã? Bendirei o Senhor Em todo o tempo Bendirei O Senhor Em todo o tempo A gente A gente Costuma Bendizer Louvar Agradecer Adorar A Deus Só nas horas Boas Só na hora Que o sol Está brilhando Na cabeça Nem sempre A gente Está disposto A bendizer O Senhor Nos dias maus Porque nos dias maus Ele continua sendo Deus Nos dias que Está dando tudo errado Para você Deus continua sendo Deus Nos dias que as coisas Não estão acontecendo Ele continua sendo Deus E se você continuar Com a mesma confiança Com a mesma fé Com a mesma disposição Com a mesma fidelidade Você vai alcançar O milagre Você vai mudar o dia Mal Para o dia bom Não é porque você Se converte a Deus Porque você se torna Para Deus Que vão ter todos os dias bons Não é porque você Se converteu a Deus Se tornou para Deus Que vai ser tudo maravilha Não Nós vamos passar por lutas Nós vamos passar por Terrenos acidentados Nós vamos passar por Dificuldades Mas se permanecermos Em Deus Nós vamos vencer Tudo isso Nós vamos mudar Tudo isso Nós vamos mudar O quadro O cenário Nós vamos mudar A situação E não sermos mudados Pela situação Nós vamos mudar O ambiente E não sermos mudados Por ele Aí diz assim Diz assim O seu louvor Estará sempre Nos meus lábios Gloriar-se-á No Senhor A minha alma Os humildes O ouvirão E se alegrarão Engrandecei o Senhor Comigo E todos A uma Lhe Exaltemos o nome Busquei o Senhor E os meus Busquei o Senhor E ele O que? Me acolheu Se você buscar Ele te acolhe A gente sabe Que se bater A porta abre Se buscar A gente encontra Mas também Se não buscar Deus Não vai sair Correndo atrás Da gente Ele não disse Espera que eu vou Até você Ei Espera que eu vou Até você Não Ele disse Vinde a mim Os que está Cansados E sobrecarregados E eu Vos aliviarei Aí aqui Está dizendo Busquei o Senhor E ele Me acolheu Livrou-me De todos Os meus Temores Ele vai te livrar O que que hoje Está te aterrorizando Um diagnóstico O médico Diz que não tem cura O que que hoje Está te aterrorizando Vício O que que hoje Está te aterrorizando A dívida Nome sujo Perdeu Está perdendo tudo Depressão Opressão Insônia Angústia Desejo de suicídio O que que hoje Está te Está te matando Vamos colocar assim Deus vai te livrar Esse culto de hoje É de livramento Esse culto de hoje É de libertação Esse culto de hoje É de cura É de salvação Esse culto de hoje Deveria chamar O combo De Deus Combo O combo Você vai no Tem um lugar aí Que vende Que vende lanche aí Esqueci o nome Que aí chega lá Tem lanche Tem batata Frita Tem refrigerante Tem milkshake Tem mais não sei o que lá Isso tudo chama combo Eles falam Isso aqui é um combo Que aí junta tudo Isso é mais barato Isso é mais barato Eu esqueci o nome aí Desse negócio que vende Esse negócio de combo Mas tem por aí Tem ou não tem Quem já viu Combo Então o culto de hoje Deveria ser o combo Do céu Porque Deus Porque Deus pode juntar tudo Eu prego no coletivo Mas ele trabalha No particular Ele trabalha no individual Ele atende No individual Porque tem aqui Aquele que está precisando Da cura E ele é o Deus da cura Tem aqui aquele Que não está precisando De cura Porque está bem de saúde Mas está precisando De prosperidade Ele é o Deus da prosperidade Tem outro Que está precisando De libertação Ele é o Deus da libertação Tem outro Que está precisando Da salvação Ele é o Deus da salvação O outro está precisando De perdão Ele é o Deus do perdão Ele é o combo Ele te atende Naquilo que você necessita Naquilo que você precisa O que você não pode Preste atenção É duvidar Da palavra É duvidar Da grandeza O que você não pode É cair na besteira De se conformar Com o sofrimento E achar que Deus Não vai mudar a sua vida O que você não pode É pensar Ou imaginar Que pelo tempo Que você tem De Bíblia De igreja Que até hoje Sua vida não mudou Que não vai mudar Você não pode Permitir o diabo Falar isso Você não pode Permitir isso Sair da tua boca Poxa vida Até hoje não mudou Até hoje não recebi Até hoje não alcancei Não Vai Vou alcançar Ele não falha não Eu preciso só descobrir Onde que eu tenho Que melhorar Mudar Para acelerar Esse processo Nós começamos O Salmos 34 Com o salmista Davi Dizendo Bendirei O Senhor Em todo O tempo Ele está dizendo Que ele não vai duvidar O bendizer O Senhor Em todo o tempo É não duvidar Tem momentos Lutas Guerras Que você enfrenta Que ao invés de você Permitir Sair da sua boca Murmuração Sair da sua boca Dúvidas Falar besteira É melhor ficar quieto Tem dia que é melhor Ficar em silêncio Do que falar bobeira Porque eu continuo Bendizendo o Senhor Eu continuo crendo O que é bendizer o Senhor Em todo o tempo Eu continuo crendo Eu continuo crendo Na tempestade Eu continuo crendo No deserto Eu continuo crendo Em toda Em qualquer situação Aí aqui Aqui No versículo 5 Ele vai dizer Contemplai-o E sereis Iluminados E o vosso rosto Jamais sofrerá O que? Vexame Vergonha Ei Deus está falando Para alguém hoje Se você Contemplar Se você se tornar Para Deus Você vai ser iluminado Se você se tornar Para Ele Ele vai te iluminar E a vergonha Vai acabar Aquilo que hoje É a sua vergonha Deus vai te dar Dupla honra Aquilo que hoje Está te fazendo chorar Cada lágrima Que você está derramando Pode escrever Deus vai transformar Em dupla honra Cada dia de dor De sofrimento Deus vai transformar Em dupla honra Cada dia de tormento De problemas De deserto Deus vai transformar Vai multiplicar Em vitórias Em bênçãos Pode ter certeza disso Nós temos Nós temos o exemplo Do nosso amigo O José O Zé O Zé Não conhece não o Zé O Zé Do Egito O Zé Gemeu Padeceu Dos 17 anos Até os 30 Quantos anos? 13 13 De altos e baixos Foi vendido pelos irmãos Daqui a pouco Estava um pouquinho melhor Na casa de Botifá Daqui a pouco Foi para a prisão 13 anos E aí quando Deus o honra Ele sai da prisão Para ser governador Do Egito Não tinha cargo De governador No Egito E Deus criou Uma Secretaria Não existia Cargo De governador Aí Deus cria Um cargo Deus cria Uma secretaria Deus abre Um cargo Para honrar O Zé E aí o Zé O Zé Se você não sabe Ele vai ficar Dos 30 Até É Os 110 anos Se eu não me engano Vai dar 80 e poucos anos 85 anos Eu sei que Vai dar 85 anos De vitórias 13 de luta 80 e poucos De vitórias Só de vitórias Sete vezes mais O seu dia de dor De sofrimento De angústia Deus vai transformar Sete vezes mais Em vitórias Você crê nisso? Sim ou não? Então não Não se desespera não Não duvida não Não abandona o barco não Não deixa de ser fiel a Deus Não deixa de honrar a Deus Não deixa de obedecer a Deus É nesse momento de luta Que você faz mais voto É nesse momento de luta Que você tem que orar mais É nesse momento de luta Que você tem que se aproximar mais de Deus E aí fica mais fácil De ser visto Sabe por quê? Porque é comum Na luta No problema Na dificuldade De todo mundo De todo mundo chutar O balde É comum todo mundo Na luta Na guerra Virar as costas E aí os poucos Que estão bem dizendo Confiando Vão ser vistos Vão ser vistos Nós estamos vivendo Uma Sodoma e Gomorra Nos dias atuais E às vezes as pessoas falam assim Não Hoje em dia está muito difícil A pessoa ser honesta Hoje em dia está muito difícil A pessoa ser justa Hoje em dia está muito difícil A pessoa ser Verdadeira Porque na sua maioria Todo mundo rouba Todo mundo mente Todo mundo engana Todo mundo isso Não, não está difícil não Agora que ficou bom Agora que ficou bom Ficou bom porque O que faz o certo Logo se destaca O que faz o normal Que é o certo Que não tem nada De aplausos nisso Virou Dá logo para destacar Dá logo para Ele logo se destaca Sim ou não Então está na hora Do povo de Deus Fazer o quê? Se destacar Está na hora De quem vive a verdade Quem vive a fé Se destacar Já que a maioria não vive Então pouco que vive Tem que se destacar E aí nós vamos lembrar Daquele versículo que diz Outra vez vereis A diferença entre o justo E o perverso Entre o que serve a Deus E o que não serve Está na hora Da gente ver essa diferença Está na hora Da gente requerer de Deus Falar Ó Deus Eu quero ver Essa diferença O filho do Satanás O que serve o Satanás Está lá Vivendo A la volonté Mas eu estou servindo o Senhor Estou sendo fiel ao Senhor Estou obedecendo o Senhor Então eu não aceito A minha vida fracassada Derrotada Eu não aceito Essa situação E aí entra O versículo que ele diz Clama a mim E eu te responderei Não é que vai acontecer Automático não É clamar O que nós vamos fazer Daqui a pouco Clamar O que nós fizemos Agora há pouco Clamamos O que nós vamos fazer Daqui a pouco Clamar Orar Buscar Não é ficar choramingando Murmurando não É fazer a sua parte É você entrar aqui E falar Deus o que eu tenho que fazer Para a minha vida mudar Diz Diz que eu vou fazer É para ser dizimista Eu vou ser É para fazer voto Eu vou fazer É para abandonar o pecado Eu vou abandonar É para viver segundo a tua palavra Eu vou viver A palavra de Deus É sim, sim, não, não O que passa vem do diabo E também a nossa fé nele A nossa confiança nele Tem que ser assim A gente não tem que ficar Dando volta Querendo enganar nós mesmos não Ou eu creio Ou eu não creio Ou eu sou fiel Ou eu não sou fiel Ou eu obedeço Ou eu não obedeço Ou eu sirvo a Deus Ou eu não sirvo a Deus E se eu sirvo O diabo não pode ficar E se eu sirvo O diabo não pode permanecer E se você agora Está aí gemendo E você toma a decisão De servir a Deus Você vai ver sinais Na sua vida E se você permanece Servindo Você vai ver A grandeza de Deus Se manifestando Em todas as áreas Amém? Aí diz assim Clamou este aflito E o Senhor O quê? O ouviu O que que eu acabei de falar? Que a gente vai fazer o quê Daqui a pouco? Clamar Deus sabe o que você precisa? Sabe Mas Ele está esperando Você clamar Está esperando você Fazer a sua parte Ele sabe o que eu necessito? Sabe Mas Ele está esperando Eu clamar Eu tenho que clamar Eu tenho que buscar Eu tenho que fazer A minha parte Clamou este aflito E o Senhor o ouviu E o livrou De todas as suas Tribulações Hoje é dia Ei, anota Hoje é dia De Deus livrar Das tribulações Hoje é dia De acabar Com essa maldição Com esse tormento Com esse problema Seja qual for ele Eu sei que Deus Vai fazer acabar Essa aflição Vai fazer acabar Esse tormento O anjo do Senhor Acampa-se Ao redor Dos que o temem E os livra Para quem teme Ou seja Obedece a Deus É fiel a Deus Tem um anjo Acampado Você não precisa pedir Para ele vir te guardar Te blindar Te proteger Não Ele está acampado Do teu lado Eu estou dormindo Ele está sentado Do meu lado Porque ele não dorme Ele está sentado Do meu lado Me guardando Eu estou Tomando café Ele está do meu lado Ambendo os bens Porque ele não pode comer Mas ele está ali Me guardando Eu estou dirigindo Ele está do meu lado Me guardando Eu estou Tomando banho Ele está do meu lado Me guardando Ele acampa Ao nosso lado Agora ele acampa Ao lado de quem? De quem teme Quando eu vou atender Uma pessoa Que já conhece a Bíblia A primeira pergunta Que eu faço Se é dizimista fiel Geralmente ela está sofrendo E a resposta é Não sou Geralmente ela está padecendo Conhece a Bíblia Que é diferente Quando ela não conhece Aí a gente tem que ter mais paciência Ela tem que passar a conhecer Mas geralmente a pessoa conhece Sabe o que tem que fazer E não faz Como que pode? A pessoa conhece a Bíblia Ela está com a vida dela Toda degringolada Toda destruída E a Bíblia diz Que o infiel Atrai para si Maldição E aí quando a gente pergunta Você é dizimista fiel? Não sou Não sou dizimista fiel É engraçado que Uma das Se não é a primeira É uma das primeiras coisas Que a pessoa Deixa de fazer Quando ela Fria na fé Quando ela Dá as costas Para Deus Ou quando ela está Mal Vamos colocar espiritualmente É deixar de dizimar Uma das primeiras coisas Tem gente Vou falar uma coisa aqui para você Não conta para ninguém não Tem gente Que está agora Nesse momento Presta atenção Nesse momento Ela está vivendo Tudo O que o diabo quer Ela está servindo o diabo Está na prostituição Ela está agora No vício Ela está agora Fazendo tudo de errado Presta atenção Que eu vou falar para você Mas tem uma Meia dúzia Que fazendo Tudo o que o diabo quer Porque já conheceu a Bíblia Porque conhece a Bíblia Quando ela pega Um dinheiro na mão Você sabia Que ela dizima? Você sabia Que a pessoa Ela não está servindo a Deus Na sua santidade Ao ponto de Abandonar O que é ilícito É assumir A conversão em Deus Mas ela tem Tanto respeito Com o dízimo Ela conhece Ela sabe Que ela pega um dinheiro na mão Ela dizima O restante Os 90% Ela usa na droga Ela usa na prostituição Mas você sabia Que ela dizima? Ela não vem na igreja Ela pega a conta da igreja Dizima Mas ela ainda Não se converteu Não decidiu Como filho pródigo Voltar para o pai Mas você sabia Que ela dizima? Aí a gente vai encontrar A pessoa Que não está no pecado Que não está na prostituição Que não está fazendo Nada de errado Está dentro da igreja E não é dizimista Dorme com um barulho desse Chupa essa manga Me explica isso Daqui a pouco Essa mesma pessoa Que não está na igreja Está fazendo tudo de errado Mas está dizimando Ela vai estar aqui Servindo a Deus Na sua santidade E provavelmente Aquele que está dentro da igreja Que parece que está fazendo Tudo direitinho Mas quando fala De dízimo De oferta Ele fica meio Milindroso Tem os seus porquês Os seus porquês De não obedecer a Bíblia Porque está na Bíblia Não fui eu que inventei o dízimo Daqui a pouco Ele não está mais Na presença de Deus Como que pode? Pessoas que infelizmente Elas São suscetíveis A ouvir o diabo E não a Deus Pessoas que elas Não tomaram Uma decisão De honrar a Deus Em toda e qualquer situação Tem um versículo Na Na Bíblia Se eu não me engano É 1 Coríntios 10, 21 Que Deus Ele fala De dois cálices Deus faz uma pergunta Olha aí Não podeis beber O cálice do Senhor E o cálice dos demônios Não podeis ser participante Da mesa do Senhor E da mesa Dos demônios Deus está dizendo o seguinte Você tem que decidir Você quer beber o quê? O cálice De Deus Pagar o preço Da fidelidade Da obediência Do temor Ou você quer beber O cálice da facilidade Abre e fecha aspas Do estar tudo liberado Do diabo Só que você bebe O cálice do diabo E ao mesmo tempo Quer beber o cálice de Deus Não dá Dá confusão Na verdade Da convulsão Você sabe o que é uma convulsão? A pessoa caísse convulsionando A convulsão É porque O cérebro Está mandando uma mensagem Para o corpo E o corpo Não está obedecendo Está dando uma Está convulsionando Está dando um conflito Não está No mesmo trilho Não está na linha Não está Na mesma ligação Aí um diz É para cá Outro diz Não é para cá Convulsiona A Bíblia diz Que andarão dois juntos Se entre eles Não houver acordo Um está querendo ir para a direita Outro para a esquerda Tem que decidir Deus está dizendo Você não pode beber O cálice do diabo E o cálice de Deus Sentar na mesa de Deus E na mesa do diabo Você tem que decidir Se hoje agora Deus está fazendo uma pergunta Para você Você quer beber o quê? Qual cálice Que você quer beber? Da bênção Ou da maldição? Quem quer o da maldição? Quem quer o da bênção? Ah Está de brincadeira Todo mundo quer o da bênção Mas quer pagar o preço? O cálice da bênção É caro Tem que pagar o preço É renúncia Deixar o achismo de lado A xologia de lado E se sujeitar ao que está escrito Qual cálice que você quer beber? Ah, eu quero o de Deus Eu quero a bênção Eu quero a promessa Eu quero estar Com esse anjo Acampado Me guardando Aí pode fazer macumba Aí pode jogar praga Aí pode ter inveja Aí pode fazer o raio que for Que não vai acontecer nada Porque Deus é contigo E por que Ele é contigo? Porque você teme E por que Ele é contigo? Porque você obedece E por que Ele é contigo? Porque você contempla Ele Aí diz assim Oh, provai E vede Que o Senhor É bom Bem-aventurado o homem Que nele Se refugia Temei o Senhor Vós, os seus santos Pois nada falta Aos que O temem Temei O Senhor Vós, os seus Quem são os santos? Aqueles que Estão Separados pra Deus Vivendo em função de Deus Temei Aqueles que são Vós de Deus Boca de Deus Pois nada falta Aos que O temem Os leõezinhos Sofrem necessidade E passam fome Porém Aos que buscam O Senhor Bem Nenhum Lhes faltará Deus está dizendo a Senhor Não vai faltar nada Pra você O que está faltando hoje Amanhã você terá Em abundância Em fartura O que falta hoje Você terá em abundância Amanhã Está faltando saúde Você terá em abundância Está faltando dinheiro Você terá em abundância O que está faltando Você terá Em Abundância Falando ainda Falando ainda Do cálice Coloca pra mim Mateus 9 9 e 16 16 e 17 Por favor Ninguém põe Remendo De pano novo Investe velha Lembra da época Da vovó Quando Chamava Singi Eu Não sou dessa época Mas eu Estudei o passado Quando Rasgava Calça jeans Tinha que Singi Bota um paninho De fundo E aí Passa aquele monte De costura Assim pra lá Pra cá Ficava uma coisa Linda Hoje está na moda Você compra Calça jeans Toda rasgada E paga caro Ou trem Na época A calça rasgada Era sinônimo De pobreza Coitado Não tem dinheiro Pra comprar calça Hoje o sujeito Compra a calça Toda rasgada E paga caro Como que pode? Quem diria Que a gente ia chegar A esse dia Ninguém Porque quando Cingia Botava o remendo Aí chamava Mais atenção Aí que ficava Feio E o bom Que fica duro Fica duro Você anda Chega Enrola Os pelinhos Embaixo Belisca Não belisca Eu já sofri Com isso Eu sou dessa época Você está achando Que eu nunca Coloquei um prego Na sandália havaiana Eu conheço isso Então Ninguém põe remendo Cadê O versículo Ninguém põe remendo De pano novo Em veste velha Porque o remendo Tira parte Da veste E fica maior A rotura Quer dizer Destaca Aquela coisa feia Chama mais atenção A vergonha A vergonha Deus está dizendo O seguinte Ele não chamou você Aqui para remendar A tua vida Ele chamou você Aqui para mudar A tua vida Ele não quer te remendar Ele quer te dar Uma veste nova Uma roupa nova Só isso Quando a gente Bota a foto De Jerusalém Acha uma foto De Jerusalém Da cidade de Jerusalém Você vai lá Com a gente Lá na caravana Não precisa ficar com medo Da guerra não Você vai Tiver que morrer Morre em qualquer lugar Você vai com a gente Na caravana Lá em Israel Quando a gente Chega em Jerusalém A gente olha Para Jerusalém Logo destaca Em Jerusalém Aquela cúpula Que é o Domo Da rocha Né A mesquita Antiga De Omar Logo chama A atenção Quando você olha Para Jerusalém A imagem de Jerusalém Logo chama a atenção A mesquita E coitado Tem gente Coitada Que não sabe Ainda pega a mesquita E bota a foto Da mesquita No celular Para fazer assim Ah Olha só Jerusalém Olha só a mesquita A mesquita É muçulmano Ei Ô doido A mesquita É dos muçulmanos Tanto é que Para a gente Cristão Entrar lá Tem que ter Uma autorização Mas muito bem Autorizada Que não entra Lá dentro Sabe por quê? Porque lá é muçulmano Tu é doido É Aí tem gente Que bota a foto Da mesquita E vai orar Ó Deus Ó a mesquita Lá de Jerusalém Aquela cúpula Dourada É Deus que está ali Ali hoje É dos muçulmanos Ali é o lugar Né O lugar Geograficamente Que Abraão Apresentou Isaac É o lugar Da promessa O lugar sim A mesquita Hoje Foi tomado Pelos muçulmanos Seiscentos e poucos Anos Depois de Cristo Maomé Deu uma doida Nele Ele falou assim Não Eu tive uma visão Uma revelação Deus falou comigo Porque eu sou o cara E aí Maomé Ai a mesquita Olha lá Olha lá Isso aqui é do muçulmano Isso aqui não tem nada De Deus não Aí o que chama atenção Quando você olha Para Jerusalém Honestamente Não é a cúpula É a vergonha De Jerusalém Isso aqui é vergonha De Jerusalém Isso aqui é território Muçulmano Dentro de Jerusalém Por que tem guerra Muçulmano Com Israel Porque eles querem Tomar Tomar Jerusalém Eles querem ser O dono Da Capital mundial Da fé Que é Jerusalém Porque o Maomé Um dia disse Que ele era Que ele era Deus Que Deus falou Que ali era dele E aí criou uma religião E todo mundo Foi atrás dele Mas acha pra mim Na Bíblia Maomé Cadê Maomé Na Bíblia Não tem Acha pra mim Maomé Não tem Acha pra mim Na Bíblia Outros aí Que se dizem Deus Deus Acha Vamos 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 Hoje Arrasgar o verbo Aí você Ah Ó bispo Mas Tem o O aparecido Acha o aparecido Na Bíblia Não tem Por que que não tem Ah porque foi o menino Que achou lá no Rio Lá um negócio lá E disse que Que era Deus Tá bom Mas e na Bíblia Tá na Bíblia Não, não tá Então não é Deus Então Provar e ver De que o Senhor é bom Aqueles que se refugiam Nele Vencem Aí o versículo diz Que tá remendo novo Investido velho O que que acontece Chama mais atenção O remendo novo Investido velho Destaca a vergonha Então hoje Jerusalém A cúpula A mesquita É a vergonha De Jerusalém Infelizmente É o que destaca E aí eu vou falar uma coisa pra você Não esquece não O diabo Sempre Vai te chamar Pelo teu remendo Pela tua vergonha Deus sempre te chama Pelo teu nome E o diabo sempre vai querer te chamar Pelo teu remendo Pra você Não acreditar Que Deus é poderoso Pra te dar uma veste nova Um vestido novo Ou seja O diabo sempre vai apontar o dedo E vai falar assim Mas você tem câncer Mas você tem isso Mas você tem esse problema Como se você Tivesse que ser escravo Dessa acusação E Deus não te perdoasse E Deus não pudesse mudar a tua história Então o diabo sempre vai te chamar Pelo teu pecado Pelo teu problema Pela tua deficiência Sabe pra quê? Pra você se inferiorizar Pra você se menosprezar A si E Deus sempre vai te chamar Pelo teu nome Porque você pode mudar Essa situação Você pode reverter Esse quadro A recontinuação do versículo 17 Diz assim Olha só Hoje eu estou querendo começar Daqui a pouco eu vou começar A pregação, tá? Daqui a pouco eu vou começar A reunião Hoje eu estou bom pra falar Eu queria terminar mais cedo Mas estou vendo que está brabo Aí a continuação diz Mas Põe Nem se põe vinho novo em quê? Em odres Velhos Do contrário Rompem-se os odres Derrama-se o vinho E os odres Se perdem Mas Põe-se Vinho novo Em odres Novos E ambos Se conservam O que que era o odre No passado? Era isso aqui, ó De couro Era aquela Eu não sei como chama aqui Tipo uma cuia Um couro De cabra Costurado Fazia assim Botava água Vinho Era tudo de couro Abria Pra beber Pra conservar Se colocasse vinho novo Num odre velho O couro Já tinha expandido E chegado no seu Limite O vinho novo Ele fermenta E expande Então Colocando o vinho novo Num odre velho Que já Teve a sua elasticidade Já 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 chegou no seu limite O vinho novo Na hora de expandir Ia estourar o odre Ia perder tanto o odre Quanto o vinho Então por isso A orientação É que não podia colocar Vinho novo Num odre velho Que ia estourar Ou seja Pro espírito de Deus Novo Entrar em você Esse odre aí Esse odre Esse odre tem que morrer Esse odre tem que Ser lançado Né No Na sepultura E você Tem que permitir Ser um odre novo Com novos pensamentos Com a ideia de Deus Pro vinho novo Espírito de Deus Em você Evoluir Não tem como Deus entrar Num odre Num corpo Cheio de Velhas ideias Velhos costumes Velhas mágoas Você tem que morrer E permitir Deus te fazer De novo Por isso a gente fala Do novo nascimento Novo homem A nova mulher O que que hoje Deus está fazendo O que que é libertação É salvação Pra Deus entrar Deus entra Quando você decide Se lavar Se limpar Do que não presta Quando você decide Consertar o que está quebrado Mudar onde tem que mudar Aí Deus entra Pra transformar Sua vida Pra mudar Sua história Por que que eu perguntei Se tinha alguém Com dor Porque imagina Eu tenho aqui Essa caneca Vai representar um odre Tudo que você Faz por meio da fé Produz milagre A Bíblia diz Sem fé É impossível Agradar a Deus E quando nós usamos A fé Jesus também disse assim Aquele que crê Em mim Fará As obras que eu faço E outras maiores E outras maiores Você vê Aí quando você vai ver A gente fazer a oração Da cura do vício Por alguém Aí eu falo assim Tem cigarro? Tem Acende aqui Aí acende no altar A pessoa fica com nojo E tal Aí o santarrão O apedrejador de crente Diz assim Como já Onde já se viu Como que pode Acender o cigarro No altar Onde ele viu Jesus fazendo isso Pega lá Cerveja Toma aqui Bebe aí A pessoa sente nojo Aí o santarrão Diz Nossa Onde ele viu Jesus fazendo isso Pois é Jesus falou Que quem cresce Faria o que ele fez E outras coisas maiores Mas ele também Me deixou Livre para fazer isso Quando ele disse Que o altar É que santifica o ouro Não é o ouro Que santifica o altar Ou seja Não é a cerveja O cigarro Que vai tirar A santidade do altar Mas é a santidade do altar Que vai neutralizar O vício O cigarro E seja lá o que Não é a lepra Que vai contaminar o altar Mas é o altar Que vai acabar com a lepra Ninguém podia tocar no leproso Porque era contagioso Passava Mas Jesus toca no leproso E Jesus não fica leproso Porque o altar Porque o altar Santifica o altar Várias vezes lá Várias vezes lá E nas pessoas Que eu orei lá Sentiram nojo Na hora Vomitaram Mas O santarrão Você falaria A mesma coisa Se você vivesse Nos dias de Jesus Você ia dizer Para Jesus Por que que então Não vai no leprosário E ora por todo mundo E Jesus não foi No leprosário Por que que não vai Lá na Naquele monte De 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 Pessoas que estão lá No tanque Lá de Betesda E ora por todo mundo Jesus foi no tanque E só falou com um Como que pode Porque O milagre É para quem Crer Não é para quem quer Eu vou repetir Ele disse Vinde a mim Ele não disse Espera que eu vou até você Cada um tem que buscar Tem que fazer a sua parte Por que que você está aqui hoje Você veio buscar Você veio fazer a sua parte Então Deus vai te atender Vai te socorrer Por que que você está aqui Na internet Prestando atenção Ouvindo Como se estivesse Na primeira cadeira Porque você quer um milagre Então um milagre Vai acontecer Eu vou fazer Eu estava falando Na oração Das seis da manhã Que a gente tem Uma oração Das seis da manhã No youtube Eu sempre participo Da oração Com a caneca Com água Peço para a pessoa Preparar água Aí eu falo Prepara seu copo Com água A água consagrada Vai ser um santo remédio Vai servir de ponto de contato Agora Deus precisa Da água Para me curar Não Mas ele também Não precisava Cuspir Fazer uma lama Passar nos olhos Do cego Mandar o cego Se lavar Para ser curado Mas ele mandou Ele fez Ele não tem Eu disse no início No início do culto Ele não tem Uma regrinha básica Para todo mundo Mas ele opera De várias maneiras E aí eu estava Falando hoje Na oração Você quer Eu vou consagrar Essa caneca Eu vou consagrar Essa caneca E você Não vai comprar A caneca não Você quer comprar A caneca Vai ali na esquina E compra E não tem Dessa aqui não Mas essas Canecas aqui Eu até pedi Para colocar Umas aqui na mesa Olha só Eu vou consagrar Essas canecas Eu vou consagrar Dá para mostrar? Fecha um pouquinho Aqui na caneca Eu vou consagrar Essas canecas Você vai dar Uma oferta Uma oferta E você vai pegar Essa caneca Pelo menos Para você participar Do nosso Devocional Seis da manhã Você vai botar Sua água Nós vamos consagrar Você vai beber Essa água Vai representar Esse odre Essa água Vai representar O cálice Da bênção Você Vai Participar Das orações Que a gente faz Seis da manhã Com essa caneca Você que está aqui Você que está virtualmente Você vai dar Uma oferta De cem reais Representando O cem por cento Da grandeza De Deus Da palavra dele Da bênção dele Na tua vida Porque eu creio Que eu vou receber Cem por cento Das promessas Das bênçãos Eu vou fazer Essa oferta Eu posso não ter Hoje Hoje Mas eu vou preparar Essa oferta Então logo você tenha Você vai vir aqui Na hora do culto Ou na hora da oferta Ou antes Ou depois do culto Você vai falar assim Não, eu estou dando Aqui a oferta De cem reais E eu quero Fazer o propósito Da caneca Aí Eu falei Para preparar Essa caneca Ana Cláudia Falou assim Mas e se alguém quiser Só comprar a caneca Eu falei Eu não vendo caneca Eu não estou vendendo caneca Eu vou fazer um propósito Para quem crê Porque Tudo que não provém De fé É pecado Tudo que não provém De fé É pecado Eu não estou fazendo Isso aqui Para vender caneca Mas você crê No propósito Creio Então você vai fazer Uma oferta E vai receber Quem mora Fora de Belo Horizonte Aí sim Você vai mandar O comprovante Do seu voto O seu endereço Com o CEP Com tudo E nós vamos mandar No correio Para você Você vai dar Uma oferta De cem reais E nós vamos mandar Para você Agora Belo Horizonte Você tem que vir aqui Se você está aqui Virtualmente E é de Belo Horizonte Você vem aqui Vem aqui domingo Você faz O propósito E pega a sua Agora É obrigado? Não Isso aqui é se você Se sentir confortável Se você entender Que é Deus Faça E se você não entender Que é Se você achar Que não é Deus Não critica Não critica Mas se você crer Faça E aí daqui a pouco Você vai ver Testemunho assim Bispo Eu peguei aquela caneca O fulano Lá em casa Estava com dor Aí eu botei um pouco De água e falei Bebe Ele bebeu A dor passou Bispo O meu filho Bebeu água Lá naquela caneca O vício foi embora Você vai ver Pessoas dando testemunho Porque tudo O que nós Colocamos a fé Em ação Deus Assina embaixo Deus é da fé Deus é da Deus é pentecostal É da fé Ele Quando encontra Alguém de fé Ele fica admirado Ele encontrou O centurião O centurião falou Não precisa nem Lá em casa não Eu creio Ele ficou admirado Ele disse Nem já Eu achei fé Como essa Ele está procurando Está procurando Uma vez Uma pessoa perguntou Mas quem que mandou Quem que falou Foi alguém que falou Para o senhor Acender o cigarro No altar Fazer isso no altar Falei Foi Deus Foi Deus Que falou E quando Deus fala Eu não pergunto para ninguém Pergunta para Ana Cláudia Eu não pergunto para ninguém Não Eu sempre segui Hierarquia na igreja Universal Mas tudo que diz respeito No altar Que Deus mandou Falou para eu fazer Eu fiz Mesmo depois Se fosse Chamado a atenção Como fui Se alguém falasse Exagerou Mas o que Deus mandou Fazer eu fiz Tudo Que Deus mandou Fazer eu fiz Tudo Disposto E continuo fazendo Continuo fazendo Porque eu estou pronto Para obedecer A voz de Deus E você tem que estar assim Que Deus mandar fazer Faça Que Deus te orientar Faça A Bíblia diz Vai só Age E ser forte Vai só Age E ser forte E Deus vai te honrar E Deus vai mudar A tua vida Deus vai transformar A tua vida No templo De Salomão No início Só podia pregar Se tivesse O O talite Lembra? Quando você via Os mais antigos Sabe Tinha aquele talite Só podia Subir no altar O pregador Com talite Era proibido Se não colocasse O talite Não podia subir Aí eu estou fazendo Uma reunião Numa segunda-feira Com talite Aí o Espírito Santo Falou Rasga esse talite Em dez Corta Faz um voto A Bíblia diz que Que dez pegaram Nas vestes Lá do Tá lá um versículo De dez Foram pra Jerusalém Deus me deu Uma direção Eu desci Eu fiz Me dá uma tesoura Eu fiz um voto Falei a partir de hoje Eu não subo mais ali Eu só prego aqui embaixo Já que não pode subir lá Com talite A partir de hoje Eu não prego mais ali Eu só prego aqui embaixo Tem um altarzinho Eu só prego aqui E não prego ali Porque ali É só com talite A partir de hoje Eu não vou usar mais isso Essa estola Representando a estola sacerdotal Mas essa estola Você vai fazer um voto De dez mil Eu vou te dar um pedaço Você vai tocar Onde tem que tocar Na causa Nisso Naquilo Naquilo Você vai fazer o voto As pessoas que fizeram o voto Todas voltaram ali Para dar testemunho Eu fiquei Até o dia Daquele dia Até o dia Quase dois meses Veio a direção Na época do bispo Que agora pode subir Sem o talite Eu fiquei pregando Todas as reuniões Ali embaixo Todas Mas o que Deus Mandou fazer Eu fiz Alguém disse Você está doido Como pode Pô, eu tenho que estar pronto Para o que Deus falar O que Deus falar Eu faço E você tem que estar disposto A obedecer a Deus Por isso Eu sempre tive Alguns problemas Por estar sempre pronto Para fazer essa fé Essa fé bruta Ser colocada em prática Porque aí Vão sempre te criticar Pela coragem Que eles não têm Tem uma postagem Que eu vi Eu vi Acho que foi ontem Com a Ana Cláudia Antiga aí no meu Instagram Eu lembrei Exatamente isso Sempre vão te criticar Pela coragem Que eles não têm Sempre alguém vai te criticar Pela coragem Pela ousadia Que ele não tem Então Deus Falou comigo aqui No Hospital da Alma Chama Para fazer voto E fala Que quem provar Fizer prova Como diz em Malaquias Quando fala de dízimo Ele diz Faz prova E diz assim Quem fizer um voto Vai ser dizimista Fiel Nesse altar Do Hospital da Alma Vai ver sinais Aí eu comecei a fazer Alguém na hora diria assim Não As pessoas vão Vão sair da igreja Não vão querer vir Porque vai falar de dízimo As pessoas vão criticar Sim Mas e aí Aí eu deixo O que Deus mandou Fazer de lado Aí eu não faço E quantos testemunhos Que você já viu E quantos outros Que já aconteceram E não contaram Todo dia a gente bota aqui O áudio De pessoas falando Eu fiz o voto De ser dizimista Fiel No altar Do Hospital da Alma O milagre aconteceu Uma cura aconteceu Uma porta abriu Um contrato saiu Aconteceu Mas por quê Porque eu falei Para Deus Eu falei O que Deus mandou fazer Só isso Aí Outros vão entrar Vão falar Ah Que é o dízimo Ah Tem que ser No Hospital da Alma Meu caro Se você não crer Não faça É para quem crer Se você provar Você vai ver Que Deus é bom Prova para tu ver Se não acontecer nada Então Você não continua Você não continua Mas prova Você só vai saber Se você provar Antes de criticar Prova Faz teste Faz um teste Eu vou fazer o teste Eu vou ser dizimista Fiel nesse altar Começa a ser Se não acontecer nada Você para Pronto É só você provar Então Eu vou fazer esse voto Se você crer Vai Se você não crer Eu te dou um toque Só não Não reclama Só não critica A fé que tens Tem para ti mesmo Amém E quem está aí virtualmente E quiser Você tem as contas Da igreja aí Você faz a transferência Manda o comprovante Manda o endereço completo Mas o endereço completo Meu amor Deixa eu falar Preste atenção Não é você mandar um áudio Falando assim Eu moro aqui na rua Na rua Amazonas 1744 Para a gente anotar E você escrever Eu moro na rua tal O endereço tal No CEP tal No número tal Meu nome é tal Na cidade tal Referência tal Manda todos os dados direitinho Me ajuda aí Porque aí Você manda tudo pela metade Já manda completo Amém E você que está aqui E já tiver como fazer Você vai fazer Depois você vai ver o milagre Amém E quem não é dizimista E quer ser É só se tornar É só falar agora Deus Eu vou fazer esse voto Deus conhece a intenção Pensamento Agora Você vai somar o que você tem Vai dizimar Não importa a quantia Se pouco ou muito Vai dizimar do que você tem No banco Na carteira No bolso De tudo E daqui para frente Na mesma velocidade que entrar Você vai dizimar Você vai ver Deus Amém Nós vamos orar agora E Deus vai te socorrer Deus vai te livrar Bem Nenhum Lhes faltará Bem Nenhum Vocês O rapaz chegou com uma muleta aí Está com dor? Está não? Então Tem alguém deles aí Que chegou junto Que está com dor? Eu estou procurando Alguém que está com dor Rapaz Eu estou quase indo ali na rua Gritando Se alguém está com dor É ou não é? Mas uma coisa eu sei Com dor Ou sem dor Deus está aqui Para mudar a tua vida Amém? Fiquem todos em pé Tem alguém Agora Antes da oração Que você já vai fazer o voto De cem reais E vai pegar a sua caneca Você vai passar agora o Pix Vai passar o cartão Ou em dinheiro Você vai subir aqui Vai passar ali o cartão Vai subir aqui Vai colocar O seu voto aqui Na mesa E já vai pegar a sua Tem alguém? Bicho Eu já vou fazer a minha Vou fazer o voto Eu creio Então Se vai fazer Fez? Já Pode subir e pegar Amém Essas canecas Estão saindo daqui do altar Com a bênção do altar Com a unção do altar Com a consagração do altar Para suas mãos O O A caneca vai Vai representar O cálice da bênção Vai tomar um leitinho Toma nela Cafézinho Toma nela Mas a água de manhã Na oração Participa com ela Amém Ô bispo Eu não tenho como fazer Agora Mas domingo Eu vou trazer E vou adquirir a minha Amém Amém Vai nessa fé Quem mais? E quem está virtualmente Está aí E já aproveita Quem está aí Virtualmente Se tem que dizimar Já dizima Se pode Se tem que ofertar Já oferta Já entrega agora O que é de Deus Honra a Deus Você vai dar Sua oferta De um real Dez reais Mil reais O seu melhor Seu dízimo Seus votos Traz aqui na frente Quem está aqui Honra a Deus Que ele vai te honrar Planta que você vai colher Você vai fazer O seu melhor Faça Nem que seja uma moeda Faça Deus vai te honrar A caneca você não vai pegar Mas a caneca Você vai fazer um voto De cem reais Aí você vai pegar Amém Mas a sua oferta Seu dízimo Seus votos Coloca aqui no alforje Amém Sua fidelidade a Deus E Deus vai te honrar E quem não tem hoje Os cem reais Você vai ter Vai ter muito mais Mas você vai ter Quem está virtualmente aí E crê E vai fazer o voto Da caneca Dos cem reais Escreve aqui No youtube Fala Eu vou fazer E quem está fazendo agora Escreve também Fala Já transferi agora E aí você vai mandar No nosso whatsapp Coloca o número do whatsapp Aí Quem não tem Você já salva O número do whatsapp Salva nos seus contatos Também Para receber os links Das reuniões Tá O nosso Número do whatsapp Tá aí 31997407305 Então Agora Fica em pé Que nós vamos fazer a oração E Deus vai te livrar De todo o mal Te limpar De todo o mal Porque Enquanto eu pregar Você já Decidiu Né Se tornar pra Deus Se voltar pra Deus E quem já está Com Deus Só renovou Seus votos Com ele E é permanecer E é quanto mais você puder Vim Venha Quanto mais você puder Buscar Busque Domingo É o primeiro dia da semana Nós sempre começamos a semana Considerando aquele que é o número único Na nossa vida Dando a Deus As primícias Os nossos primeiros pensamentos As nossas primeiras palavras O culto de domingo Oito da manhã A gente Determina A gente chama de O culto da consideração Que é pra Abençoar a sua vida E a sua família Então esse domingo Você não pode faltar Você tem que trazer a sua família Porque aí você já Consagra a sua semana toda Na presença de Deus Você inicia a semana Abençoando a sua semana Que você está buscando a Deus E domingo agora Nós vamos consagrar Os dizimistas Os fiéis Você é fiel É dizimista Eu vou Chamar você no altar Vou ungir as suas mãos Pra que Deus Passe pras tuas mãos As bênçãos As promessas As bênçãos sem medidas Quem é membro virtual Você deixa um Um cálicezinho De azeite Que representa o Espírito Santo Aí junto de você No domingo E na hora Eu vou consagrar Você vai ungir a sua mão Todos os dizimistas Devem ser consagrados Amém? Sempre no primeiro domingo do mês A gente consagra os dizimistas Apresentando as primícias E abençoando o mês todo Então você sempre começa O primeiro domingo Recebendo essa consagração Quem é de BH Região metropolitana O vinho até aqui É com você Vencer distância Dinheiro de Uber Gasolina Passagem Ônibus É com você Se você não fizer a sua parte Vencendo os obstáculos naturais Você não vai vencer O sobrenatural O vinho aqui É contigo Você vindo E obedecendo Aí Deus vai operar Amém? Feche os olhos Coloque as mãos Coloque as mãos no coração Quem está virtualmente Feche os olhos Coloque as mãos no coração Mentaliza agora O seu maior problema Mentaliza agora A sua dor Mentaliza agora A sua aflição Em o nome do Senhor Jesus Diabo Maldição Problema crônico Problema antigo O mal que até hoje Predominou Prevaleceu Na vida dessa pessoa Direto ou indiretamente Eu ordeno Sai daí Agora Já E não é pedido de homem não É a ordem Do Espírito Santo Espírito De doença O vício Acaba agora O vício Vai embora agora O desejo A vontade A fissura Desaparece Ao ponto dessa pessoa Ter nojo do vício A dor A doença A infecção A enfermidade Sai desse corpo agora Sai daí Agora Já As dores Desaparecem agora A depressão A opressão A insônia Desejo de suicídio Brigas dentro de casa Confusão dentro de casa Mágoa Ressentimento Miséria Amarração Desemprego Pobreza Nome sujo O mal que está aí Em nome do Senhor Jesus Seja queimado Queimado Eu ordeno Sai daí agora Satanás O Espírito Que entrou na vida Dessa pessoa Através de um feitiço De uma praga Que rogaram Um trabalho Que fizeram O mal que está aí Predominando Prevalecendo Dá o grito de derrota E sai daí agora O Espírito Que está aí No corpo Dessa pessoa Manifesta agora Já Sai daí Agora Praga Perturbação Maldição Tormento Oh meu Deus Penetra com teu poder Desde o alto da cabeça A planta dos pés Faça Meu Deus Uma limpeza Na vida dessa pessoa Onde existiu O mal Ele sai agora Onde existiu Um problema Ele vai embora agora Onde existiu Um tormento Ele desaparece agora Todo mal Seja queimado 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 Eu estou dando ordem Espírito do inferno Espírito do diabo Sai desse corpo Sai dessa família Sai dessa casa Sai dos caminhos Dessa pessoa Sai do filho Sai do ente querido Sai do marido O mal Que está aí Em o nome de Jesus Meu Deus Queima Queima Meu Deus Faz uma limpeza Faça Sair Da vida Dessa pessoa Agora Toda perturbação Toda maldição Toda praga Todo sofrimento Todo torramento Espírito Do inferno Seja agora Aniquilado Aniquilado Levante as suas mãos Com fé Meu Deus Consagra essas mãos Coloca fogo Nessas mãos E quando colocadas No alto da cabeça Dessa pessoa Todo mal Cai por terra Todo tormento Cai por terra Todo sofrimento Cai por terra Todo fracasso Cai por terra Coloque as mãos Na sua cabeça Faz uma pressão Com as mãos Na sua cabeça E em o nome de Jesus Que dessas mãos Agora saia fogo Que dessas mãos Agora saia poder É nesse momento Que o caroço Vai embora O câncer Desaparece A dor Vai embora A infecção Vai embora É nesse momento Que toda derrota Vai embora Todo tormento Vai embora Todo mal Que estava prevalecendo Seja queimado 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 Diga assim Diabo Eu não te aceito Maldição Eu não te aceito Diga Eu não te aceito Em nome de Jesus Seja queimado 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 Diga em nome de Jesus Tira a mão com fé E diga Sai Levante as mãos Bem alto Respira fundo Seja livre Em nome de Jesus Receba cura Receba paz Receba livramento Receba libertação Receba prosperidade Receba salvação Receba a presença de Deus Receba a luz de Deus Se não podia andar Anda Se não podia mexer Mexe Se não podia apertar Alguma parte do corpo Porque estava com dor Aperta Em nome de Jesus Seja livre O vício acaba O tormento acaba A angústia acaba Meu Deus Vem sobre essas pessoas Abraça essas pessoas Elas estão aqui Para provar Da tua presença Para experimentar Do teu poder A tua palavra diz Renovai-vos A tua palavra fala A tua palavra fala Que a gente tem que Renovar Os nossos pensamentos As nossas ideias Para experimentar A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus O Senhor O Senhor nos chama A uma transformação De mentalidade Quando em Romanos Diz transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Então que haja Essa transformação Meu Deus Que essa pessoa Se apegue ao Senhor Com mais firmeza Que essa pessoa Se renda Ao Senhor Com mais obediência Com mais temor Nós queremos Meu Deus Beber da tua fonte Nos alimentar Da tua palavra Nós queremos Seguir os teus conselhos Nós queremos De fato Fazer a tua vontade Então vem Meu Deus E estabeleça O teu trono Dentro dessas pessoas Faça nascer Aqui um povo forte Uma igreja forte Faça nascer Aqui pessoas Alicerçadas Na rocha Que não vão Se desviar Do Senhor Que não vão Se afastar Do Senhor Mas que vão Permanecer Até o fim Meu Deus Nós queremos Permanecer Contigo Até que a morte Nos una Para toda A eternidade Ah meu Pai Então abraça Essas pessoas Renova Essas pessoas Fortalece Essas pessoas Meu Senhor Jesus Senhor Eu quero ser Teu filho Amado Entrega a sua vida A Ele Se renda a Ele Faz um voto De permanecer Com Ele Pretendendo Te merecer Senhor Que me deu forma E me deu vida Olha só que coisa linda Olha só que coisa linda Quem sou eu Para ter o Senhor Como um pai Levante as mãos E cante Senhor Eu quero ser Teu filho Amado Andar correto Andar correto E ao teu lado Pretendendo Te merecer Oh meu Deus Derrama o Teu Espírito Derrama a Tua presença Derrama o Teu Poder Sobre essas pessoas Que me deu forma E me deu vida Olha só que coisa linda Quem sou eu Para ter Jesus Como um pai Com as mãos no seu coração Feche os seus olhos E receba a paz A certeza de que Deus é contigo A certeza que Ele te escolheu Que Ele te chamou Ele está aí contigo Minha amiga Meu amigo Você não está sozinho Sozinha não Deus te chamou No meio de bilhões De pessoas Te escolheu Ele diz Vai só Age e ser forte Você ouviu hoje A palavra Os que buscam O Senhor Bem nenhum Lhes faltará Nada vai te faltar Nada Você vai colher os frutos Dessa reunião Você vai colher os frutos Da sua perseverança Da sua confiança Da sua insistência Sejam todos abençoados Se você trouxe Garrafinha com água Peça de roupa Para consagrar Ou algum outro Pertence Segura nas mãos Consagra Consagra meu Deus Consagra a vida Dessas pessoas Consagra essa casa Essa pessoa Que está agora Virtualmente Que essa casa Esse ambiente Seja consagrado Esse carro Seja consagrado Ela está participando Do carro Ela está lá no nordeste Ela está no centro Sul Ela está no leste No oeste No oeste No oeste Aqui no sudeste Ela está em outro país Participando Então que esse lugar Que ela está Seja consagrado Seja abençoado Que essa água Que essa água Seja ungida Que onde chegava Doentes Eram curados Cativos Eram libertos Ah meu Deus Abençoa Esse domingo Que nós vamos Consagrar os fiéis Abra as janelas Dos céus Derrama as bênçãos Sem medidas Faça acontecer Na vida Desses dizimistas Fieis A diferença Entre quem te serve E quem não te serve É o que nós Determinamos Consagra Essas canecas Que estão aqui No altar Que ela seja Como cálice Da bênção Que ela seja Como odre novo Trazendo novidades Bênçãos Para essas pessoas Que vão fazer Esse propósito Pois nós entregamos Todos Nas tuas mãos Em nome de Jesus E você que crê Diga eu estou abençoado Pode falar Eu estou abençoado Em nome de Jesus Amém Eu vou deixar agora A vinheta Que fala do livro Tratamento para a cura Dos vícios E se você Está aí virtualmente Conhece alguém Que sofre com vício Compre o livro E dá de presente Para essa pessoa Seja bênção Na vida de alguém Nós temos Testemunhas de pessoas Que lendo o livro Foram curadas Você conhece alguém Que está perdendo Para os vícios Você conhece Que alguém está perdendo Para os vícios Marca De trazer ela aqui Para eu atender Só você mandar No whatsapp E marcar Eu atendo fora do culto Fora do horário Do culto Você vai trazer ela No culto também Mas Às vezes ela não se sente Confortável Fica com vergonha Marca para trazer ela aqui Vamos ajudar Porque nós sabemos Que vício tem cura Não vamos deixar ela Morrer no vício não O vício está aí matando As crianças estão morrendo já As crianças Morrendo no vício Dos jogos Tigrinho O tigrinho está comendo Crianças Que estão lá Jogando Você não tem ideia Viciada Vício é toda ação Repetitiva Que degenera Tudo O que é repetitivo E degenera Ou seja Destrói É vício Tanto faz droga Lícita Ilícita Mas hoje O vício digital O vício da internet Tem sido uma boca de fumo Uma biqueira Dentro de casa Tanto é que se você tirar o celular da criança Ela Ela esperneia com abstinência Já teve adolescente Que matou o pai Porque tirou o celular É igualzinho o craque Só que mais nocivo Mais prejudicial Porque parece Que não está causando problema Mas já está viciado Já está dominado Pelo vício Depois só vai querer uma substância diferente Vício é assim Ele só vai buscando substâncias diferentes Então os pais nem estão percebendo Que tem crianças Que já estão viciadas Já estão dominadas pelo vício Tem pais Que para A criança deixar ele sossegado Não incomodar Dá o celular Para ficar jogando Vai no restaurante Está lá a criança jogando Vai no shopping Está lá a criança jogando E o pai está achando assim Bom, pelo menos não está me importunando Pelo menos está dentro de casa, né? Pelo menos está dentro de casa, né? Não está na rua, né? Pois é Só que o vício da internet Meu amigo É igualzinho o crack Depois só muda de substância Então vigia Conhece alguém que está sofrendo? Ajuda Seja bênção para alguém Você está aí na internet? Manda o link para alguém Mal não vai fazer Só vai fazer bem Manda o link da reunião Evangeliza Nós temos testemunhos aqui De pessoas que foram evangelizadas Por alguém Aqui da igreja Que a pessoa foi Mandou o link A pessoa estava com dor Estava doente Foi curada Você já viu o testemunho do senhor Aqui outro dia Tem uma senhora Que a gente atendeu essa semana Lá de São Paulo Que alguém mandou O link para ela Ela começou a assistir Começou a ouvir Está fiel Participando com a gente E ela estava Está lá Estava Estou dizendo estava Porque daqui a pouco Ela vai fazer o exame Não vai dar mais nada Diagnosticada com câncer Daqui a pouco vai estar curada Mas por quê? Porque alguém Se permitiu Ser bênção E enviar para ela o link Mal não vai fazer É uma forma de você evangelizar Antigamente para evangelizar Sabe como a gente tinha que fazer? Tinha que marcar com você Aqui na igreja Vamos pegar o folheto Vamos sair de porta em porta Batendo Hoje não Hoje está na tua mão O poder de evangelizar Eu queria muito Que alguém Eu penso sempre assim Eu queria Eu faço por alguém O que eu queria Que alguém fizesse por mim Se fosse eu Você pode mandar Para todos os seus contatos Tem gente que nunca Vai abrir o link Ou nunca abriu Mas vai chegar uma hora Que ela vai abrir O Espírito Santo vai falar Daqui a pouco Ela vai te agradecer Você vai saber Ela vai dizer Ah, aquele dia que você mandou Eu comecei a assistir Estava lá com a vida Do avesso Você nem sabia E Deus me abençoou E você foi usado Para ganhar almas A Bíblia diz Quem ganha almas É sábio Tá Cê tu uma benção Domingo eu te espero Aqui oito da manhã Vem com alguém Traz alguém Deus abençoe Vamos com Deus Com licença Gente Vícios Toda ação repetitiva Que degenera Sua vida Caracteriza um vício Bispo Traduzidos para o mundo Traduzidos para cinco idiomas Daquilo que o aprisiona Acesse agora Editora Memórias E aproveite esse lançamento Que vai mudar a sua vida Ou de alguém Que está precisando De socorro Urgente Domingo eu te espero Domingo eu te espero Domingo eu te espero Domingo eu te espero Domingo eu te espero